Galera, tá top! O Edson ali vai tá gravando, ó, ele tá ali, ó, gravando eu, falando que não vou pagar ele. Ó, pagar foda nosso! Vai pagar foda, ó! Vai pagar foda e por vídeo, ó! Não! Vídeo é R$500,00! Não! Foda R$50,00! Não, vai catar coquinho, vai! Ô, pessoal miserável! Ih, nada de miserável, não! Cê tá ganhando dinheiro de graça! Tá ganhando dinheiro de graça! Tá ganhando dinheiro de graça! Ó, gente, cês vai lá no YouTube dele ali, ó, desse enrolado aí, ó! Select Filmes! Select Filmes! Nosso projeto é do filme, do Fusca da Morte, hein! Do Brabo! É isso! Vai saindo, mano! Deus quiser! Gente, mas ficou top demais esse Fusquinha com tudo branco! Eu te gar...